No toca-fita do meu carro Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luvas Um lenzinho que você esqueceu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu E no cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu No toca-fita do meu carro Uma canção me faz Uma canção me faz lembrar você Eu te amo muito mais Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Eu te amo muito mais Eu te amo muito mais Saber se esqueceu Do amor maior Ou se ainda existe Não sei até quando Eu vou suportar Essa ausência louca Eu estou sofrendo Mas se você volta Tudo vai mudar Por que amor eu te amo tanto E você não responde Por que viver assim tão longe Sem dizer aonde Preciso tanto ver de perto Esses olhos tristes Sua voz dizendo Que ainda existe Que aquele amor ainda não morreu Por que amor eu te amo tanto E você não responde Por que viver assim tão longe Sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui Vivendo sozinho Seguindo as peculadas No mesmo caminho Onde alguém triste também já passou Por que amor eu te amo tanto E você não responde Por que viver assim tão longe Por que viver assim tão longe Sem dizer aonde Por que viver assim tão longe Preciso tanto ver de perto Esses olhos tristes Com os olhos tristes Sua voz dizendo Sua voz dizendo Que ainda existe E aquele amor Ainda não morreu Por que amor eu te amo tanto E você não responde Por que viver assim tão longe Sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui Enquanto eu estou aqui Enquanto eu estou aqui 蛋 Querido Eu estou distante Mas estou lembrando de você amor Estou lhe escrevendo com o coração Partido de dor Pois estou sentindo uma vontade louca de beijar seus lábios De abraçar seu corpo e ficar quase morto com um beijo seu De falar de mim e não repetir a palavra a Deus Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Ele é uma foto lá da catedral onde nos beijamos com juras de amor Perante o altar nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto lembro que eu chorei e que você chorou Perante o altar nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto lembro que eu chorei e que você chorou Eu estou distante mas estou lembrando de você amor Estou lhe escrevendo com o coração partido de dor Hoje estou sentindo uma vontade louca de beijar seus lábios De abraçar seu corpo e ficar quase morto com um beijo seu De falar de mim e não repetir a palavra a Deus Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Ele é uma foto lá da catedral onde nos beijamos com juras de amor Perante o altar nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto lembro que eu chorei e que você chorou Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Ele é uma foto lá da catedral onde nos beijamos com juras de amor Perante o altar nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto lembro que eu chorei e que você chorou Você deixou alguém ali esperar Você deixou mais um na solidão Você deixou alguém ali esperar Você deixou mais um na solidão Quem me dera meu bem eu pudesse outra vez te abraçar E afastar para sempre a tristeza do seu coração Esqueça que já vi você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Que um dia essa tristeza tenha fim Tchau, 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 tchau Se qualquer dia desses Ao você despertar Olhar para o seu lado Não mais me encontrar Não fique triste não, meu bem Eu não lhe troquei por ninguém Se um dia eu for embora Será para o nosso bem Melhor que eu vá embora Antes da gente se odiar Melhor que eu vá embora Sem precisar chorar Eu te agradeço os momentos que passamos Pelo futuro azul que juntos bloqueamos Na realidade nós sabemos Na realidade nós sabemos Tentamos Se não deu certo foi porque a vida achou melhor azul Muito obrigado pelo tudo que aprendi Perco uma amante Perco uma amante Mas uma amiga sei que vai ficar Em qualquer dia em qualquer hora Em qualquer hora ou em qualquer lugar Quando lembrar de mim Se lembre com carinho Pois continuo sendo o mesmo grande amigo Desejando que você em seu caminho possa ser Mas tudo é brincadeira Besteira até pensar Em qualquer dia desses Poder te abandonar Te amando como eu amo Como é que eu posso te perder Você me trouxe a vida É sem você Morrer Meu Deus, porque nesse mundo Eu nunca tive um amor sincero Aquela que me faz sofrer É a mulher que eu tanto quero E dei todo o meu carinho Recebi só em gratidão É isso que a gente ganha Quando entrega o coração É isso que a gente ganha Quando se entrega o coração Amor com amor se paga Eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta seu amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta seu amor pra mim Meu Deus, porque nesse mundo Eu nunca tive um amor sincero Aquela que me faz sofrer É a mulher que eu tanto quero E dei todo o meu carinho E recebi só em gratidão É isso que a gente ganha Quando entrega o coração É isso que a gente ganha Quando se entrega o coração Amor com amor se paga Eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta seu amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta seu amor pra mim Amor com amor se paga Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta seu amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta seu amor pra mim Amor com amor se paga Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta seu amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta seu amor pra mim Amor com amor se paga Amor com amor se paga Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta seu amor pra mim Amor com amor se paga Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta seu amor pra mim Amor com amor se paga Só lembranças Só lembranças Só lembranças E nada mais Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças De alguém que se foi E levou minha paz Foi tanto amor que eu dei E nunca pensei Que ela fosse mudar Agora só resta esquecer Pois não posso viver Sempre a lamentar Talvez Ela seja feliz Mas o bem que eu lhe fiz Com desprezo pagou E partiu deixando tristeza E a incerteza De um novo amor Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças Só lembranças E nada mais Só lembranças, só lembranças Só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz E hoje essa dor me carrega, talvez ela nega o quanto eu lhe quis Nos braços de outra mulher, eu procuro esquecer quem me fez infeliz Mas é grande a minha dor, eu sei que não vou ser feliz nunca mais Vai lembranças pra longe, pra ver se eu consigo outra vez minha paz Só lembranças, só lembranças Só lembranças e nada mais Só lembranças, só lembranças Só lembranças de alguém que se foi e levou minha paz Só lembranças, só lembranças Só lembranças Quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme, eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você Meu diamante cor de rosa, minha senhora É meu, é meu e seu Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver Não quero ver você mais triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você mais triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Malena Você lembra essa canção? Ela me faz lembrar tanto de você Eu te amo Eu te amo, Malena Eu só quero ter você perto Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Malena Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não há dinheiro que pague Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague Você é linda e não adianta nada Amar Como eu amei Ninguém Jamais amou Pena Eu vivia sem ninguém Porém Porém Não chorava de amargura Não Mas um dia conheci alguém A quem logo dei meu coração Pois eu sofro por amar demais A um ser que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar Amar Amar Como eu amei Ninguém Jamais amou Pena Como eu penei Como eu penei Ninguém Jamais penou Eu vivia sem ninguém Porém Não chorava de amargura Não Mas um dia conheci alguém A quem logo dei meu coração Pois eu sofro por amar demais A um ser que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar Amar Amar Como eu amei Ninguém Jamais amou Pena Como eu penei Ninguém Jamais penou Amar Amar Como eu amei Ninguém Jamais amou Amar Como eu amei Ninguém Jamais amou Eu que tive tudo Tive amores Carrões de todas as cores E agora Nada tenho Eu que fui feliz Vivi meu céu Nunca pensei viver ao léu No papel No papel que dizem bem Rindo do meu sofrimento Rindo do meu sofrimento E agora Eu que fui feliz Eu que fui feliz Conheci Conheci maldade Para 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 Quando se arrepender Não chorar E nem sofrer Nem lamentar Como eu lamento Para Essa dor Essa dor Essa saudade E eu sopro Sem saber Por que viver Por que viver Por que viver assim Tão longe Tanto tempo Sem te ver Escrevi já tantas cartas E você E você Não respondeu Deixe de ser tão cruel Escreva ao menos uma palavra Um pedaço de papel Sinto a cada momento A esperança indo embora Escreva ao menos uma palavra Esperou tanto por você Esperei até agora Mas eu já estou pensando E você me esqueceu Deixe de ser tão cruel Escreva ao menos uma palavra Um pedaço de papel Escreva ao menos uma palavra Um pedaço de papel Sinto a cada momento A esperança indo embora Esperei tanto por você Esperei até agora Mas eu já estou pensando E você me esqueceu Deixe de ser tão cruel Escreva ao menos uma palavra Um pedaço de papel Pelo menos uma palavra Um pedaço de papel Escreva ao menos uma palavra Um pedaço de papel Pelo menos uma palavra Um pedaço de papel Escreva ao menos uma palavra Um pedaço de papel Aquela casa tão vazia Nem parece que um dia Já morou felicidade Era um ninho de beleza De grandeza e de riqueza Hoje um ninho de saudade Tudo ali era fartura Tinha amor, muita ternura E muita compreensão Hoje fechada Hoje fechada está de luto O tempo acabou tudo Tudo ali hoje é solidão Aquela casa está de luto Da beleza nem o vulto Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Hoje só vive fechada Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Aquela casa está de luto Da beleza nem o vulto Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Aquela casa tão vazia Nem parece que um dia Já morou felicidade Era um ninho de beleza De grandeza e de riqueza Hoje um ninho de saudade Tudo ali era fartura Tinha amor, muita ternura E muita compreensão Hoje fechada está de luto O tempo acabou tudo Tudo ali hoje é solidão Aquela casa está de luto Da beleza nem o vulto Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Aquela casa está de luto Aquela casa está de luto Da beleza nem o vulto Porque o tempo acabou Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Hoje só vive fechada Linda casa abandonada Onde morou o nosso amor Aquela casa está de luto Da beleza nem o vulto Da beleza nem o vulto De que vale a minha vida agora Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você De que vale a minha vida agora De que vale a minha vida agora Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você Aquele banco lá na praça Aquelas flores Aquele parque, aquela rua Nossa música Nossos momentos nunca mais vou esquecer Estou morrendo de saudade de você 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 Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você Aquele banco lá na praça Aquelas flores Aquele parque, aquela rua A nossa música Nossos momentos Nunca mais vou esquecer Estou morrendo De saudade de você Estou morrendo De saudade de você Estou morrendo De saudade de você De que vale a minha vida agora Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você De que vale a minha vida agora Se eu já não tenho mais você De que vale a vida sem você Eu já cansei de esperar Vivo a ponto de enlouquecer Se você não vem para ficar Cadê você, meu céu, meu infinito? Você, amor maior, onde andará? Você que é o eco do meu grito Eu posso até morrer Se você não voltar É grande demais a solidão Porque você não vem me aquecer Aonde quer que eu ande Tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Aonde quer que eu ande Tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Cadê você, meu céu, meu infinito? Você, amor maior, onde andará? Você que é o eco do meu grito Eu posso até morrer Se você não voltar É grande demais a solidão É grande demais a solidão Porque você não vem me aquecer E aonde quer que eu ande Tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Aonde quer que eu ande Tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Aonde quer que eu ande Tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Aonde quer que eu ande Tudo é triste É Essa história também é muito interessante Todas as gatinhas querem passear comigo É Pra vocês que não conhecem o meu carro Pra vocês que não conhecem o meu carro É uma tremenda mansão Carro hotel Carro hotel Banco e cama Banco e cama A gente ama Olha no céu Carro hotel Carro hotel Banco e cama Banco e cama A gente ama Olha no céu Rodas cromadas Rodas cromadas Pneus talalaga Faróis alto e baixo É do salão É do salão E é por isso que as gatinhas Se amarram E todas querem no meu carro Passear Carro hotel Carro hotel Banco e cama Banco e cama A gente ama Olha no céu Carro hotel Carro hotel Banco e cama Banco e cama Banco e cama A gente ama Olha no céu Carro hotel Carro hotel Banco e cama Banco e cama Banco e cama A gente ama Olha no céu Carro hotel Carro hotel Banco e cama Banco e cama Banco e cama A gente ama Olha no céu Rodas cromadas Pneus talalaga Faróis alto e baixo Teto solar E é por isso que as gatinhas Se amarram E todas querem no meu carro Passear Carro hotel Carro hotel Banco e cama Banco e cama A gente ama Olha no céu Carro hotel Carro hotel Banco e cama 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 Chega de falar e agora para Não quero mais ouvir você me reclamar Não dá mais certo, vivemos juntos nessa casa Um de nós dois agora tem que ir embora Se nossos filhos estão sendo maltratados Mas o culpado disso tudo não sou eu Eles não querem me ouvir nem como amigo Sempre acham que o errado aqui sou eu Nessa casa onde morou felicidade Hoje é o inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Nessa casa onde morou felicidade Hoje é o inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Chega de falar e agora para Não quero mais ouvir você me reclamar Não dá mais certo, vivemos juntos nessa casa Onde nós dois agora tem que ir embora Nossos filhos, meu amor, estão criados Nossos filhos, meu amor, estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Nessa casa onde morou felicidade Hoje é o inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Hoje em dia não precisam mais de mim Nessa casa demorou felicidade Hoje é o inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte andou perto de mim Eu no meu carro dei bobeira Numa brincadeira quase levo o fim Eu no meu carro dei bobeira Numa brincadeira quase levo o fim Andava a toda velocidade Pra superar a saudade que andava junto a mim Essa saudade era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Essa saudade era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Eu também sou filho do divino Por ser menino Deus me perdoou Compreendi que estava errado Que não se deve morrer por amor Compreendi que estava errado Que não se deve morrer por amor Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte andou perto de mim Eu no meu carro dei bobeira Numa brincadeira quase levo o fim Andava a toda velocidade Pra superar a saudade que andava junto a mim Essa saudade era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Essa saudade era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Essa saudade era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Essa saudade era de rosa Essa saudade era de rosa Anaí, sinto tanta saudade de ti Anaí, sinto tanta saudade de ti O que você, meu bem, não está mais aqui Onde estás Anaí? Vem agora ver alguém que chora e lamenta por ti Já chorei, já sofri por você Ó meu bem, Anaí Anaí, Anaí Linda morena de sangue tupi Seus cabelos cobrindo seu corpo Seu rosto e sua boca Que eu tanto beijei Eu recordo com muita saudade O momento feliz Que me apaixonei Já sofri Já sofri Já chorei Por você Ó meu bem Anaí 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 Linda morena de sangue tupi Eu estou sempre aos pés de Tupã Quase todas as manhãs Quase todas as manhãs Rezando pra ti Eu só peço ao grande guerreiro Que no meu desespero Me leve pra ti Me leve pra ti Já sofri Já sofri Já chorei Com você Com você Com você Ó meu bem Linda morena de sangue tupi Anaí 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 Amor Você não sabe o quanto eu estou sofrendo Amor, você não sabe o quanto eu estou sofrendo Amor Amor A sua ausência A solidão Me apavor Amor Não consegui Gostar de mais ninguém Porque Você é O grande amor Da minha vida Se eu pudesse Neste momento Estar contigo Meu amor Nessa hora Eu não seria um sofredor Eu seria O homem mais feliz do mundo Mas o destino A cada instante Me separa de você Desse jeito Eu sei que vou enlouquecer É demais Pra mim sozinho A solidão Mas o destino A cada instante Me separa de você Desse jeito Eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência Eu vou morrer Na solidão Amor Amor Não consegui gostar de mais ninguém Sabe por quê Amor Porque você Ainda é O grande amor Da minha vida Se eu pudesse Neste momento Estar contigo Meu amor Nessa hora Eu não seria Um sofredor Eu seria O homem mais feliz do mundo Mas o destino Mas o destino A cada instante Me separa de você Desse jeito Eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência Eu vou morrer Na solidão Se eu pudesse Neste momento Estar contigo Meu amor Eu quero Fazer do meu sonho Lose de uma realidade Quero matar Essa saudade Que é demais Sem ter você Eu quero Ver o seu corpo Rolando na cama Eu quero ouvir Você dizendo Que me ama Eu quero Eu quero Nos seus braços Me perder Eu quero Ver amanhã Na minha despedida Olha você Despendiada E ainda Mal vestida Me abraçando E me pedindo Pra ficar Eu quero Fazer do meu sonho Hoje Hoje uma realidade Hoje uma realidade Quero matar Essa saudade Quero matar Que é demais Sem ter você Eu quero Eu quero Eu quero Ver o seu corpo Eu quero Olha você Despendiada E ainda Mal vestida Olha você Despendiada Mal vestida Olha você Despendiada E ainda Mal vestida Me abraçando E me pedindo Pra ficar Eu quero Eu quero Eu quero Que isso Seja mais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto